Jornal Candeia Reportagem do Jornal Candeia está nessa tarde no gabinete do prefeito de Boracéia, Marcos Bilancieri. Conversar com o Marcos a respeito de política, questões administrativas também. O Marcos, presidente da Associação dos Municípios do Centro-Oeste do Estado de São Paulo, ANSESP. Saber dele também as demandas regionais. Boa tarde, viu Marcos? Boa tarde, Sir. Boa tarde, Albertinho. Boa tarde a todos que nos veem, que nos ouvem nesse momento. Marcos, iniciar sim a nossa conversa, de uma informação que a gente queria confirmar de você. A gente sabe que tem eleições agora esse ano, em outubro, para vários cargos. E saber se há um interesse seu em sair candidato a deputado aqui na região. Olha, a primeira já veio com os dois pés, né? Olha, na verdade tem sim interesse, tenho convite de algumas siglas. Hoje estou no PSTB, analisando a proposta. O PSDB possivelmente tenha um candidato de Bauru. Eu represento o Bauru, eu me integro como bauruense, porque faz 25 anos que eu leciono lá. Mas lá existe um diretório do PSDB municipal. E tudo indica, pode ser que lance um candidato por lá. Não tem espaço para dois. Então, estou analisando todas as propostas viáveis, né? Para tomar uma decisão no momento oportuno. Mas existem sim os convites, existe a intenção, a gente ofereceu o nome. E aí vamos definir o que é melhor para a nossa região, para Bauru e região. Bauru, Jaú, até de uma proposta de envolver a Jaú de uma forma maior, né? Porque não podemos só falar Bauru e Boracéia, Pederneiro, é a região. Então, vamos analisar o que é melhor para que a gente possa manter uma região muito forte e continuar crescendo e trazer novas oportunidades para as pessoas que aqui moram, que a gente gosta tanto. Marcos, quando há uma disputa para prefeito, por exemplo, tem todo um arranjo de coligações, de partidos. Para deputado também tem um arranjo um pouco diferenciado, é por aí, né? Não é diferenciado, né? É que, proporcionalmente, as vagas são menores, né? E, como eu disse, não tem como ter o próprio PSDB, por exemplo, dois candidatos a deputado estadual numa região aqui pequena. Então, tem que ser uma vaga, porque também não tem tantas vagas assim, dependendo, por causa do número de cadeiras do Legislativo. Hoje são 90 deputados estaduais, né? E aí tem a proporcionalidade. As dificuldades, elas são as mesmas, o que muda um pouquinho é que a gente está um pouco mais distante. Quando ela é local, a gente participa do rateio, da composição, quem vai estar afiliado com quem, faz cálculo. Quando é no Estado, a gente fica um pouco mais fora disso. Então, tem que trabalhar também para saber o que está se passando a nível de Estado, a nível de diretório estadual, né? Para que a gente possa ter condições iguais de disputa. Para que não sirva como mero participante, né? Que não é o meu feitio, nunca foi esse. Marcos, quando você fala de candidato do PSDB estadual aqui na região, lógico, vem à mente o Pedro Tobias, que além de candidato, ele sempre tem votações muito boas e já faz várias legislaturas que é eleito. Você tem conversado com ele, se ele pretende disputar novamente esse ano, se o PSDB tem algum outro nome para lançar? Tenho conversado com ele várias vezes, estive no escritório. Faz tempo que nós estamos trabalhando com essa possibilidade, o convite partiu, inclusive dele também, dizendo que tinha vaga e reafirmou esse convite. Mas, como eu disse, ele é diretório estadual. Ele é presidente do diretório do Estado de São Paulo. Cada município tem o seu diretório. Então, cada diretório tem a sua possibilidade de lançar um candidato. Então, são coisas que devem ser discutidas primeiro entre os diretórios, depois passar à presidência. E o Pedro tem reafirmado, isso é público, inclusive saiu essa semana aqui, o Pedro não é candidato. O Dr. Pedro Tobias não é candidato mais adeptado. Até hoje não é candidato. Então, o partido precisa de alguém para ser candidato pela região. Então, hoje está nesse pé. Agora, quem vai ser o candidato? Eu entendo essa possibilidade de Bauru, entendo também se tiver alguém de Jaú, mas nós temos que representar a região, que inclui Bauru e inclui Jaú. Então, por isso que colocamos o nosso nome à disposição do partido. Ninguém ainda é candidato, mas colocamos sim à disposição do partido. Caso o PSDB não opte pelo seu nome, há uma possibilidade de deixar o partido e migrar para outro? Há possibilidade de migrar para outro, sim. Porque, como eu disse, não tem espaço. Não sei nem se tem legenda para dois da mesma região, mas independente da legenda, não tem espaço para dois candidatos. Então, a possibilidade, ela existe, com certeza, de que saia por uma outra legenda. Como eu falei, convite, graças a Deus, a gente tem mais três siglas. Mas, volto a dizer que o ideal é sair por onde a gente está. Porque eu vejo, assim, eu não quero saber aquilo que é bom para mim, mas aquilo que é bom para um grupo, aquilo que é bom para todos. E eu entendo que eu gostaria de sair, se isso ocorrer, por onde eu estou hoje. Porque eu acho que o pessoal vem e fala, mas aí precisa mais voto, menos voto. Não tem isso. Acho que a gente tem que saber das dificuldades e não deixar o barco ser levado pelo interesse próprio. Eu nunca agi dessa forma. Interesse coletivo. Mas, porém, se o interesse coletivo for partir para o outro lado, porque, às vezes, para o outro lado também não existe só o interesse coletivo, existe aquele que acha que é mais fácil, menos fácil, que nós estamos trabalhando até para que tivesse um estadual e federal aqui da região, de Bauru e região. Se isso não for viável, aí não tem jeito, aí não tem como. Ficar de fora, eu não vou ficar. Então, aí eu tenho que pensar na segunda hipótese, que nós estamos trabalhando aí com outras siglas partidárias, que podem ocorrer sim. Você pode adiantar quais seriam no momento? Esse namoro, vamos chamar assim? Então, existem várias. Eu acho que até o próprio PPS do Arnaldo Jardim é um bom nome. Eu já fui PPS, o partido foi fundado pelo PPS, que em Buraçaí fui eu que fundei o partido. E eu gosto do trabalho do Arnaldo Jardim, que é o secretário de Agricultura, um cara trabalhador, é um cara que não para de trabalhar, recebi sim o convite. Essa é uma das possibilidades. Existem outras siglas também. E quando assim você acha que há uma data limite para essa decisão, Marco? Bom, nós temos que renunciar ao mandato em 6 de abril. O pessoal tem dito, mas você volta depois, se ganhar ou perder? Não, não existe também ganhar ou perder. Vamos, se der certo de concretizar uma candidatura, é para ganhar a eleição. Isso é óbvio. Mas não tem volta. É renúncia ao mandato, não é afastamento. Diferente quando um deputado se afasta para concorrer ao executivo. Exatamente. Quando a gente, vamos supor, na eleição municipal, eu não precisei me afastar, porque eu estou no mesmo cargo. Agora, como eu vou fazer, como faria outro cargo, a disputa é por outro cargo, não mais pelo executivo e sim pelo legislativo, aí tem que renunciar ao mandato. Então, é um pouco diferente. E renunciar depende do seu desempenho em campanha. É uma atitude de coragem. O pessoal fala, você tem coragem? Eu acho que nós precisamos defender a nossa região. Nós estamos pobres de representantes na Assembleia, pobres de representantes até em Brasília. A nossa região aqui precisa. Nós vemos alguns municípios aí trazendo indústrias de grande porte, de grande nome, como vem Tirapina, Ronda, Sorocaba. Está vindo a Mercedes-Benz aqui, se eu não me engano, irá Semápolis. E nós estamos ficando para trás. Eu acho que eu preciso de uma política regional. E isso que me move cada vez mais. Eu gosto de ajudar as pessoas. É tanto que deputado federal, né, Marcos? Bauru, eu não lembro quem foi o último deputado federal eleito por Bauru, que é uma cidade sede da microrregião. Já ou nós tivemos o Zé Paulo Tófano também, já faz um tempo, depois ficou nessa lacuna. Realmente é o que você falou. Há uma falta de representatividade da região se unir em torno de algum nome mesmo. Com certeza. E esse nome precisaria ser o nome do Marco. Eu estou falando porque está faltando. Se tivesse alguém aí representando, ótimo, seria excelente. A gente precisa. Porque é o que eu falei para você. A região está ficando cada vez mais pobre. É só a gente analisar aí qual é a grande empresa. E não estou falando de Boracé, de Bariri, nada. Estou falando do nosso centro aqui do estado de São Paulo. Qual empresa de tecnologia avançada que libera novos empregos que traz aqui para a região. Hoje nós temos falta disso. Quando vem uma empresa de grande porte, e aí tem que ter essa união, tem que buscar recursos, viabilizar esse projeto. Cabe ao deputado, não é só correr as bases, mas sentar e chamar todo mundo para discutir um projeto de desenvolvimento regional. Chama os prefeitos e fala o que nós podemos fazer. Quem tem a área e buscar o recurso. E o recurso, ele existe. Nós temos órgãos do governo do estado que viabiliza. Mas aí cabe uma força maior, que é na minha visão onde entra o papel do deputado. O papel do deputado é trazer regionalmente. Senão nós não conseguimos gerar novos empregos. Porque quando vem uma empresa de grande porte, atrás dela vem as menores. E se, por exemplo, Bariri não tiver uma área para dar para uma empresa de grande porte, mas ela pode ter a área pequena, onde as pequenas terceirizam o serviço. Por exemplo, se a gente trouxesse aqui uma montadora de veículos, atrás dela precisa a terceirização. Quem faz o banco, quem faz o retrovisor e assim por diante. Eu tenho um contato com um grupo chinês, que eu recebi aqui na prefeitura esses dias. Vieram ver algumas áreas assim, mas é o que eu disse para eles. É por ser pequeno, eu preciso que eles enxerguem de forma geral de regional. Eu tenho que fazer um convite agora, vou fazer uma reunião, Bariri, Pederneiras, Macatuba, enfim, os municípios aqui do centro, para que possamos dar oportunidade para as empresas em todos ganhos. Um raio de 40, 50, 60, 100 quilômetros, todo mundo ganha. É isso que a gente tem que pensar, é isso que eu falo que quando a nossa região está carente, a nossa região está precisando de alguém que pense, de alguém que ajude a trazer desenvolvimento. Não é crescer, é desenvolver, trazer progresso, senão nós vamos ficar aí sempre patinando com a falta de emprego. Pessoal às vezes fala, Boracet tem, não tem também não, falta também do mesmo jeito. Boracet está crescendo muito e a gente não consegue absorver toda essa mão de obra que hoje está no mercado necessitando de uma oportunidade. Marcos, esse é um tipo de assunto recorrente nas reuniões da ANSESP, porque a gente sabe que isso aí vai repercutir também na queda de arrecadação das prefeituras. Essa falta de trazer uma empresa grande, gerar empregos. Com certeza, embora a ANSESP nós começamos a trabalhar aí no meados do ano passado, com foco na saúde, que agora nós vamos tentar viabilizar um aparelho de tomografia para ser atendido pelos municípios da ANSESP, cada reunião é um foco. Depois nós entramos com vários outros, fizemos o congresso da ANSESP, debatemos o desenvolvimento através da Investe São Paulo, que teve presente no nosso encontro. E assim, a cidade cresce, tem que gerar mão de obra, não tem jeito, tem que gerar emprego. Porque não adianta só falar habitação, habitação e não ter o emprego. E a demanda é muito grande. Eu recebo todo dia pedido de gente de Boracéia, da região, por emprego, é difícil para todo mundo. Então todos têm que estar em mente que a questão da geração de emprego, hoje ela precisa ser número um. Através dela desenvolve todos os demais setores, como saúde, educação, segurança pública. Quando uma empresa vai escolher uma área para ela investir, um dos critérios é a hidrovia e até a ferrovia aqui no Porto Intermodal de Pederneiras. Mas falando em rodovia, existe uma perspectiva aqui de melhoria da SP261, aí beneficiando diretamente Bariri, Boracéia e Pederneiras, Marco? Então, cinco anos pedindo para o governador. Primeiro, o recape. Graças a Deus, no dia 26 agora, estava para sair a ordem de serviço, hoje de manhã eu liguei já para a CGS, que venceu a licitação, ficou de me retornar até o presente momento, ele não retornou, mas acredito que dia 26 já tenha saído a ordem de serviço, já comecei uma obra de sete, oito meses, pelo que a empresa está dizendo, porque tem um cronograma. A verdade é que o Estado também não tem dinheiro, mas eu não quero saber, o que faz parte de mim é brigar. E eu estou brigando há quatro, cinco anos, todos acompanham isso daí. Aí teve uma sobra de uma licitação aí, que o BID, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento, Banco Mundial de Desenvolvimento, fez, financiou para o governo do Estado, sobrou algum recurso, e eu, graças a Deus, junto ao governador, nós conseguimos que fizesse o recado. Paralelamente a isso, a DR já fez um projeto para fazer a terceira faixa, incluindo um viaduto aqui, em Boracel, ligando o centro, ao Jardim Paraíso, ao Jardim, o núcleo Antônio Lorenzetti, e os demais núcleos ali do outro lado, no sentido Bariri, Bauru, do lado direito. Esse projeto está pronto, o que falta? Licitar. Então, mas eu tenho que pôr partes, são três coisas diferentes. Primeiro, é o recado, que isso tem que ser para ontem, antes de ontem, ontem, mês passado, está ruim, está péssimo, só buraco. Estou cobrando todo dia, eu ligo na DR, todo dia eu ligo na empresa, eles vieram já ver um local para montar um canteiro de obra, vão ficar aqui em Boracel, estabelecido. Segundo, é licitar o projeto para uma futura terceira faixa. Essa terceira faixa, não sai mais agora que o governador Alckmin, infelizmente não dá tempo, porque só um projeto, ele demora de seis a oito meses para ser elaborado num custo mais ou menos de um milhão e seiscentos mil reais. E aí, o próximo governador fazer a obra, que é uma obra estimada na fase de 40 a 50 milhões de reais. Então, é por parte. Infelizmente, estava tudo prometido pelo governador, mas a crise que entrou em 2014, tudo deixou de ser feito. Mas eu não deixei de brigar. Então, primeiro, a licitação agora que já foi feita, começar a obra de recap. Depois, licitar o projeto, que eu quero ver se o governador Alckmin ainda licita o projeto. E aí, nós vamos com o próximo governador. Inclusive, eu já solicitei até para o vice-governador Márcio França, que vai ficar no lugar de governador até o final do ano, para ver se ele consegue dar algum início nessa terceira fase. E se não sair a licitação do projeto, que faça sim o Márcio França, para a gente continuar brigando. E esse é um projeto de região. que precisa. Que aí liga a duplicação da SP 225 com a 304, que dá acesso a Novo Horizonte, a Rio Preto, a Jaú. Eu acho que é uma obra fundamental para trazer o desenvolvimento para a nossa região. Nós iniciamos essa conversa, Marcos, falando aí de uma possibilidade de você sair candidato a deputado. E eu queria dar uma retomada mais ou menos nesse gancho para perguntar para você se acha que o eleitor hoje está querendo gente nova na política, está um pouco cansado desses figurões. Você até acompanha essas investigações judiciais, aí parece que muita gente envolvida desses figurões. O pessoal quer uma mudança na política? Você entende? O povo quer uma mudança no geral, começando pela política. Então, uma vergonha. O nosso país, o que aconteceu aí foi uma vergonha. É toda corrupção, roubalheira, ver a lava jato. Mas o povo também precisa e está querendo uma mudança e isso da sociedade em si, não é só na política. Nós vemos o caso aí da Santa Casa, eu estava ali lutando, lutando para tentar o recurso, já com audiência, fomos lá, falamos com o ministro, está com o projeto pronto, está aqui no gabinete para terminar o prédio e aí nós vemos essa organização social aí fazendo o que está sendo feito. Então, assim, não é só na política. Nós, como sociedade, se a gente quiser um país melhor, precisa todo mundo estar empenhado em saber assim, não cabe fazer para mim, ninguém precisa tanto dinheiro para sobreviver, a gente sobrevive com aquilo que tem, a gente não pode mais achar que precisa ser milionário para sobreviver, não sou contra quem é milionário, mas de forma honesta, correta, justa, nós precisamos de quem tem dinheiro para gerar emprego para as pessoas, mas o que não pode é a ganância, a ganância pelo poder por querer cada vez mais, isso aí é inadmissível. Agora a questão da política é uma vergonha, a gente sabe disso e o povo está cansado, o povo quer uma mudança radical, acho que vai ser difícil até para pedir voto esse ano, para pedir voto vai ser difícil, porque a população está, não é, eu também estou, estou muito triste por tudo que está acontecendo, porque é preciso a política, temos bons políticos, temos excelentes políticos, nós precisamos da política, você não tem desenvolvimento, como nós precisamos de cada profissão, não dá para educar se não tiver o professor, não dá para varrer uma rua se não tiver o gari, o valerredor de rua, mas então precisamos da política geral, então precisa do político, mas precisamos dos bons políticos, os maus políticos devem ser eliminados do jogo, do cenário, que busque outro serviço, que a política também ela não pode ser um meio de vida para 30, 40 anos ficar num mandato, isso aí é uma vergonha, precisa sempre estar renovando, então eu acredito sim que é um momento de renovação. Deixar em aberto aqui para alguma consideração final, alguma coisa que eu não te perguntei que você acha importante, Marcos, fique à vontade. Não, dizer que vamos sempre estar trabalhando em prol da população, enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver no meio de política, o meu objetivo sempre será esse, trabalhar pelo povo, eu gosto do povo, eu gosto de ajudar as pessoas, principalmente aquelas mais carentes, mas a gente não pode esquecer também que os empresários precisam do poder público, porque são eles que geram emprego, não tem como ter emprego se não tiver quem tem recurso, porque o capital hoje, a sociedade capitalista hoje, ele é feito do trabalho, ele é feito do recurso humano e ele é feito do recurso do capital, do capital financeiro, então quem tem o capital investe, então nós precisamos de todo mundo, então não podemos deixar de atender nem aqueles que mais necessitem, nem aquele que é o empresário que precisa do apoio do poder público para gerar emprego, temos que agradecer também quem gera emprego, então é um conjunto, e eu gosto muito de fazer isso, é difícil, como eu estava dizendo para vocês, hoje é difícil estar no meio da política, as pessoas não entendem, cada um tem que ter a sua responsabilidade, eu não estou na prefeitura, não sou dono da prefeitura, o dinheiro não é meu, cada um tem que ter a sua responsabilidade, eu não consigo admitir um funcionário que falta 42 vezes no ano, não tem como fazer um negócio desse, não existe isso, porque ele está deixando de atender a população, tem coisas que eu não consigo, é difícil para mim chegar aqui, você dá uma ordem, o cara não fez, você vai ver o que está acontecendo, muito difícil, chega lá a denúncia anônima de porcaria, fica questionando, eu não preciso disso, eu não roubo um centavo de ninguém, de ninguém, e nunca vou fazer isso, eu tenho graças a Deus a minha família, então a gente tem que ter uma linha de conduta, e eu procuro sempre buscar, e eu espero que o meio político comece ou amplie esse tipo de pensamento, trabalhar pelo povo e também saber que existem regras, e as regras devem ser cumpridas por todos, não só pelos políticos, todo mundo tem que cumprir, todo mundo tem que saber das suas responsabilidades, não mais dizer a vocês aí, que eu continuo no mesmo espírito de batalha, de luta no dia a dia, que me fez trazer aqui como prefeito no município de Moraceia, e agradecer vocês, agradecer a região, por onde eu ando, vem todo mundo questionar, perguntar, dizer que se um dia eu sair candidato, terá apoio, eu só tenho que agradecer a confiança das pessoas, é gostoso, porque a gente vê que as pessoas confiam na gente, eu sou movido a confiança, então muito obrigado a cada um, e no momento certo a gente vai tomar a decisão correta, ou o que a gente acha, e entende ser a melhor para todos. Muito obrigado, e uma boa tarde aí, para aqueles que nos deu esse tempinho de ver, nesse momento, e daqueles que estão, pelo menos ouvindo aí a gente, pelo Facebook, pelo Jornal Candelha de Bariri. Nosso muito obrigado. Nós conversamos então com Marcos Bilansieri, prefeito de Moraceia, e também presidente da Associação dos Municípios, do Centro-Oeste do Estado de São Paulo. Informação na sua vida.